De viradouro! Amor, 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 sou a viola de coxo doente, vim da festa do oriente, para chegar ao patamar. Oi, pela Mongólia eu nasci, atravessei, eu atravessei, a Europa medieval, nos meus acordes vou contar. O que? O que? A saga de Teresa de Viguela, uma rainha africana, escravizada em Vila Bela, e o ciclo, oh, ciclodoro, iniciava, no cativeiro, sofrimento e amor, e a rebeldia, a rebeldia, acendeu a chama da liberdade, porque louva um sonho de felicidade lê-aê, 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 a lá-rê, lê-aê, um grito, oh, grito forte recuou, recuou, a esperança do quarteiro, um grito almoçou. Você repara que a marcação está sendo feita apenas pelo cavaquinho. Daqui a pouco entra a bateria pra valer e explode a marquês de Sapucaí. Viradouro! A esperança do quadrilinho, o negro abraçou um seio, um seio, de madrugoso a festança começava com o parlamento. A raia negra governava o índio, índio, a corpos e vestiços, numa civilização, o sangue latino vem na miscigenação. E a invasão, a invasão gananciosa, o ideal aniquilava. A rainha, a rainha enlouqueceu, a invasão foi sacrificada, pulando a maldição, a opressão exterminou, não infinito, uma estrela cintilou. Vai, vai, vai clarear, vai clarear. O sol dourado, te querar vira dois, a lua de beleza não apagará, e a vira doura brilhará. Na nova era, vai clarear, vai clarear. O sol dourado, te querar vira dois, a lua de beleza não apagará, e a vira doura brilhará. Na nova era, amor, 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 sou a viola de bolsão. A lua de beleza não apagará, e a vira doura brilhará. Vim da peça do oriente, para chegar ao campo. O sol dourado, te querar vira dois, a lua de beleza não apagará, e a vira doura brilhará. Escarrizar, vira doura brilhará, e o circo, o ron iniciava. Ai meu Deus do céu, o cartilheiro, sofrimento e a vira doura. E a rebeldia, a rebeldia. Vim da vira doura, vim da Joãozinho, trinta de novo na Marquês de Sapucaí. Tereza de Neguela, uma rainha negra no Pantanal. Vim da aré, e o aré, e o grito, o litor forte recuou. A esperança do qual liberou, o litor forte recuou. Vim da aré, e o aré, e o aré. Um grito, um grito forte recuou A esperança do Guaribir O negra dação no seio Se matou a sua presença Começava com parlamento A rainha nega doeu E o índio, o índio Outros investimentos Numa civilização